Aí o Flamengo lembra que tem Sávio e a história começa a mudar. Cruzamento perfeito, Nélio tem calma, sabe fazer. 1 a 0. O time volta aguerrido do intervalo e no primeiro minuto Sávio luta pela bola. Quem aparece é Gilberto, irmão de Nélio, para resolver. 2 a 0 Flamengo. E o próprio Sávio aumenta. 3 a 0.